Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, né? Que Deus abençoe a vida de vocês aí, assim como a minha. Hoje é dia 25 de 8 de 2018, agora são 19 horas e 40 minutos, eu tô aqui na BR 050, na 040, e tô indo em busca do Espírito Santo. Tivemos uma mudança de roteiro aí, derrota, né? Era pra ser pra São Carlos novamente, acabou que mudou, e além de mudar, ainda tô apertada, da variata apertada. A descarga é pra segunda-feira, domingos martins, no Espírito Santo, e... Delusiane até lá são quase 1.200 km aí. Então, hoje vamos rodar até um pouquinho mais tarde, amanhã começar mais cedo, dorme tarde, agora tá cedo. E roda o dia todo pra chegar, tentar chegar lá na segunda, antes do almoço, pelo menos antes do almoço eu tenho que chegar. E... Começou a chover aqui agora. Essa noite, graças a Deus, eu dormi bem, né? Eu dormi, eu parei pra dormir ontem, eu não aguentei. É tipo, não é que eu não aguentei, eu tava cansada, né? Tinha acordado de madrugada e tudo mais, pra descarregar. E aí ontem era oito e meia da noite eu parei, dormi, hoje eu dormi até em sete. Isso porque eu não sabia dessa carga, que tinha trocado a minha carga, porque se eu soubesse, jamais, né? Jamais. Teria é, vindo ontem mesmo, até Lusiane. Mas enfim, são coisas inesperadas que acontecem, que surgem, que acontecem comigo, acontecem com você e com qualquer outro motorista. Tá bom? Ótimo fim de semana aí pra vocês, que Deus abençoe. E... Vamos que vamos aí trabalhando, rodando. E o bom vai ser que amanhã eu vou poder mostrar aí outras cidades pra vocês, né? Pra vocês aí, pra poder tá... Vamos tá diversificando o local e mostrando outros lugares e contando outras histórias. Sabe aquela hora que você olha assim, ó, pra frente, igual vocês estão olhando agora? E aí você olha no retrovisor e também não tem nada lá atrás. E aí você pensa assim, agora tem eu, Deus, e meu caminhão. E é final de semana. E essa é a vida minha, como motorista, carreteira. E é a vida de tantos outros companheiros meus que trabalham, que existem por esse mundo afora. E as vezes quando encontra um passando, você olha, eu né, eu olho e fico imaginando assim. Será que ele tá pensando igual eu? Será que ele tá pensando que a família tá toda, toda junta, toda casa e ele tá longe? É, pessoal. Não é tão fácil assim. Nessas horas assim, você vê que não é tão fácil. E aí a cabeça voa, o pensamento vai longe. E é aquela hora que você se faz a pergunta assim. Até onde vale a pena? Mas aí é tão estranho, né? Porque se você tá longe, você quer tá dentro. Se você tá dentro, nessas horas você quer tá longe. Sentimento estranho é esse, né? Que sentimento é esse que faz ficar nesses momentos assim ó, de solidão. Que sentimento é esse que derromba pra ele. Que profissão é essa que derromba inteira pra ela. Que sentimento é esse que faz andar assim ó, sozinho, sem certeza de nada. Difícil, né? Difícil explicar. Por isso que eu sempre falo que só entende quem já sentou aqui e quem já rodou assim. Uma vez eu falei pra um colega meu, na verdade várias, essa é a grande gestão de várias colegas de profissão. E antigamente quando eu não era motorista profissional, eu não vivia dentro de um caminhão. Então eu não entendia também. E esse colega meu, ele tava tendo uma dificuldade muito grande com a esposa no relacionamento dele por causa da profissão. Porque, às vezes, ela ligava o telefone que tava fora de área. Aí acontecia de dar o sinal de área e daí ela ligar de novo e de repente sumir. Ou, às vezes, ela mandava uma mensagem e aí ele visualizava, mas aí ele respondia e na hora não ia o sinal e demorava pra conseguir chegar. E esse tava sendo um grande tormento e um grande brilho no relacionamento dele. Porque ela questionava achando que ele tava com alguém ou tava fazendo alguma coisa errada ou não queria atender, não queria responder. E aí ele falou assim, Vanessa, o que que eu faço? Eu falei pra ele assim, coloca ela dentro do teu caminhão. Coloca ela pra viajar com você. Porque ela só vai conseguir entender o dia que ela entrar dentro do teu caminhão. E viajar com você. E vivenciar a realidade que a gente vive. Até então, você falar, falar, não vai resolver de nada. Só entendem quem viu isso daqui. Só entendem quem já viveu isso daqui. Mas aí eu continuo me perguntando, que sentimento é esse que nos causa tudo isso? Mas que não nos deixa desistir. O sentimento é esse que nos faz viver assim, ó. Igual vocês estão vendo agora. Amor. Mas que nos prende e nos faz continuar. Amor. Amor por algo que, ao mesmo tempo que nos liberta e nos dá prazer, nos faz sofrer. Que amor é esse? Que sentimento é esse? Que sentimento é esse? Você sabe me responder? Eu, sinceramente, até hoje, até hoje, não consegui definir. Eu só sei que eu vivo isso daqui. E que mesmo em meio a tudo isso, eu me sinto grata a Deus por poder viver isso daqui. Boa noite, pessoal. Bom fim de semana. Quem tiver com a família aí, aproveita por mim. Por favor. Abraço. Diga o que ama. Você não sabe do dia da manhã. Nem eu. Beijo. Tudo de bom.